Canetas, traço, um caminho espotado Exposido o puto, foi dos contos, histórias dos mais dotados Absorve o meu habitat, bebendo água da nascente Deita a cabeça na almofada, começa-me a falar subconsciente Toda a minha volta, questionei-me, fez um puto inteligente Pensava que eles estavam comigo, afinal ele estava à frente Coerente, daquela essência dependente, tu não sabias? Depois de três almas, muita venda, muito cliente e tu te rendias Depois do tempo eloquente, hipó para ele de novo nascia Depois do tempo estúpido e loucante, ele deixou todo de lado Mas o povo ainda mais pedia Me pediram com ser-se de forma impaciente Mas a vida já não permitia Textos como ventos caóticos, presentes afundados no stress Quando bebia e ninguém o percebia Com tanta ausência, fiel ouvinte persistia Fake subia, quando se cruzava e menos só fingia Fingimento não faz parte do dicionário que eu carrego Monto versos com o moleco, ilusão não me entrego Chegar a cacilhas, ir ao farol Se faz chovão, manda vir uma imperial que eu prego Se eu não sou mudo, não consigo ser cego Rimidas em tudo o que eu entrepego Fechar os olhos, puff, puff e eu navego Marinheiro, tudo a precisar de boias A pala do dinheiro Longe dos confequeiros Que sentam no café com o nacional Fazer o que eu gosto é fundamental Nunca dei razões, mas quem não tem papo fala mal Ouvi quem não tem voz ativa e come comida sem sal Não bate, sempre no desmarco Na defesa quando vem teu contra-ataque Querem que eu faça este chete até ter um infarto Saúde está mais complicada, coração já manda sinais Desde 16 aprendi a viver seus pais Estou no raço pela vida, não há tempo para saídas costais Rimas de cadentropias medicinais Cabeça cheia da noia, a selva dos canibais Lhes dão um dedo e querem mão e nunca são frontais Santão não backstabbers e dizem serem tropas Gajos puros, coxas cheias de furos Metem pulos em apuros Sabem das merdas que acontecem Ainda se metem nas mesmas merdas Se os loucos Puxo a cheirarem para duas Até perceberem que são suaves Não tem os pés no chão, ainda controlam naves Olho para o seu, só vejo abudes, corves e aves Beef nunca deixa de ser beef Enquanto há gajos se a darem para bravos Não sabes, olho para o seu, só vejo abudes, corves e aves Beef nunca deixa de ser beef Enquanto há gajos se a darem para bravos Não sabes Não sabes Gajos se a darem para bravos Não sabes Não sabes Gajos se a darem para bravos Antes não sabes que eu sempre estou com a vida Estou com o estado bom É mas, ontem, não há um peso bom Eu não quero saber Que eu preciso conquistar contigo Eu não posso ligar A hora até a noite Vocês estão a passar Amanhã, se eu ouviremos por fora Não diga que eu não te avisei antes E vende Se não quiser se não Eu não preciso mais aqui Eu tenho certeza que antes Eu preciso conquistar contigo Afinal, quem é possível? Ou não E vende, meu bem Não diga Já passaram 3 dias Que eu preciso conquistar contigo No arminar Trápida da situação Vá Eu não preciso Venha Vai É bom Vem 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 A CIDADE NO BRASIL